Olá meus amigos do meu canal aí ó colega aí do grupo tava querendo saber como que faz para depositar o dinheiro né mandar o comprovante então vou tá mostrando aí para vocês tá entrando no meu aqui é então que acontece você coloca aqui ó isso aqui você já sabe né mas perto de depositar em depositar você escolhe o banco que você vai depositar vou até colocar um que eu não costumo depositar para não aparecer nos dados é vamos lá então coloca o banco vai depositar coloca o valor e né o valor aperta concluir continuar aí você escolhe vamos porque é depósito envelope né coloca depósito envelope no caso é o online você coloca depósito sempre depósito continuar aí nessa parte aqui ó você vai olhar aqui e vai digitar lá no no computador lá no caixa eletrônica entendeu você digitou aí você vai voltar com comprovante aqui e vai vir aqui ó número do terminal vai lá no caso do bradesco pede outra coisa dependendo do outro banco nem pede nada só pede para você mandar a foto aí você clica aqui ó anexar comprovante aí que vamos pôr o número do terminal eu tô vendo o comprovante aqui na minha frente faz sempre fazer tudo certinho número terminal cai mais rápido ok você coloca para baixo o teclado aperta anexar comprovante anexar comprovante seria a foto né aí ó é galeria ou câmera no caso aí a câmera né que o negócio a câmera tal aí a câmera já ligou para você ver aí ó vamos pôr e aí beleza tirei foto meu comprovante para mandar e pronto e vamos supor que era o comprovante né tirei e beleza aí veio aí ó aperto ok e confirmar e lembre-se só depois de quatro horas que vai cair e tal mas foi no caixa online é ele cai na hora imediatamente viu aperta continuar no caso do depósito online vai ser a mesma coisa aí você tá vendo aqui que ele ficou depósito pendente um entendeu aí você vem aqui ó volta tudo volta tudo tal voltou para sua conta normal né tá aí aí que você faz você vai que depositar aperta depositar e vai estar sempre aqui ó sempre aqui ó depósito pendente aí você vai ver qual a real situação aí ó que bom recebemos comprovante assim você escolheu então essa é vai mostrando aqui como que tá dependendo comprovante semana e tal ele vai ser imediatamente liberado entendeu se for no caixa online coisa assim entendeu aí aqui agora eu vou caçar jeito de de cancelar esse depósito aqui né porque não é um verdadeiro mas é isso aí muito obrigado espero ter ajudado né se inscreve no meu canal e esse vídeo aqui vai para youtube aí e entendeu se inscreve aí dá uma força para nós valeu